Salve, salve minha família! Mais um vídeo se iniciando aqui no canal Tamo de preta, vô fim Vamo com a preta de fortuna Então vamo pra aquele motovlog brabo, né? Então já chega deixando aquele like aí, vô, pra fortalecer o canal Um domingo meio estranho, né, véi? Domingo de chuva Dá nem vontade de sair, véi Isso aí só pra gravar um videozão pra vocês, que eu tô sem vídeo nenhum Então vocês não podem ficar parados, né? Eles tão fortalecendo, se inscrevendo no canal, deixando um like Isso aí motiva demais, família Então, para tudo que você tá fazendo aí pra tá deixando aquele like E tamo junto, né? De fortuna a moto fica forte, vô, família Cê tá doido, ainda mais que é preta Tá meio fosca a moto aí, porque Tirei a cola do adesivo, família E não mandei pulir ainda Mas eu já vou mandar pulir, né, véi? Porque a moto ficar assim pra vocês Não é bom, não Eita doido Faz tempo que eu não uso fortuna Meu fortuna tava emprestado, família E a moto tá parando, vô Ixi, família, mentira É nada, que acaba a gasolina Mentira, família, véi É mentira, véi Tô nem acreditando nisso aí, véi Tô nem acreditando, ó Olha Meu Deus, véi Vou ensinar a mãe aqui Que eu vi muitos no YouTube aí fazendo Cê deita a moto Deita a moto Só acho que tem um posto aqui do lado, véi A sorte é esse Esse aqui não tá funcionando Tá gravando? Não tá o quê, véi? Meu Deus Oxi, ainda tem gasolina Dá pra me viajar Essa aqui mesmo, pai Valeu, pai Botou aqueles 10 pra parar de piscar Então vamos meter marcha, né? Parou de piscar mesmo Pé, vem, acabou gasolina Segunda vez, já que acaba Então vamos pro rolezinho, né? Você tá doido Dia de domingo, família Acabar a gasolina É o cara ter muita sorte, viu? Você tá doido Então vamos que vamos, né, família? Tá ligado Deixamos acabar a gasolina Mas a sorte é que eu trouxe o cartão, véi Eu vi aquele Puxa, a moto limpinha, véi Lá de cá Cadê? Não sai fora, véi Cara, sem sinal nada Olha o clima como tá, família Olha pra isso Tudo preto Então vamos, véi Marcha no conteúdo Vamos dar um rolezinho pra cá pra drive Eu nunca vim aqui gravando Opa, lama Vixe, pra você que era viatura Marcha, véi Marcha, véi Cê tá doido Pro lado de cá choveu Olha aí Já piscou de novo a moto É brincadeira, família Pro lado de cá Acho que tá chovendo, véi Ó, o asfalto construindo Cê é doido É barril Pegar uns pingos de chuva aí, família Vai desculpando aí Que é Tá chovendo Aqui não tem como nem correr Porque, ó É desvio Ó a roda como tá, ó Acelerar Ó a moto jogando, ó Cê viu aí? É por causa que é o desnível do Do asfalto Aí é barril Aqui vai parar, ó Olha que parou, ó Que construiu, tá ligado? Deixa eu limpar vocês aqui Que eu não sei como vocês estão Então é isso, família O videozão foi esse Quem gostou deixa o like Tá fazendo top speed aí Que é o próximo vídeo aí Acelerando aí na BR aí Pra vocês verem quanto essa moto dá, né? Então é isso Quem gostou do vídeo deixa o like Se inscreve no canal, família Tô com essa fanzona aqui, ó Mostrar pra vocês Pra Quem não conhece, né? Ver a moto que eu tenho Então é essa fanzona aqui, fi Então Vai ter marcha nos conteúdos E aí